Se você é membro da Causa Operária TV, lembre-se, você terá aí acesso aos cupons de desconto para se inscrever na Universidade Marxista. Eu queria já falar da Universidade Marxista. Inclusive, como a companheira Flávia já está escrita, se ela quiser usar o cupom dela, ela pode fazer uma inscrição solidária e pode usar o cupom também, não pode? Sim, claro, lógico. Fazer uma inscrição solidária. E aí temos diversos companheiros de ocupações, dos comitês de luta que a gente tem. A gente tem, inclusive, companheiros de aldeias indígenas que querem se inscrever, mas não têm condições financeiras. Então, a gente pede a quem puder fazer uma inscrição solidária para a gente fornecer bolsas para esses companheiros. É parte do programa nosso com relação à Universidade Marxista. Se você não sabe ainda, vai ocorrer, a partir do mês de março, esse evento, que é a Universidade Marxista do PCO. Todo ano a gente faz algum curso, algum não, a gente faz vários cursos. E esse ano, o curso que a gente vai fazer tem o tema Brasil, 500 anos de história. A gente sabe que é um tema amplo, tem muita coisa para dizer sobre isso daí. Então, esse curso vai durar o ano todo. A ideia nossa é analisar a história do Brasil usando o método marxista e, principalmente, polemizar com a historiografia oficial que a gente tem, que é uma coisa muito direitista, mas também com essa esquerda que agora apareceu dizendo aí, os identitários, que a história do Brasil é uma vergonha, é um genocídio, é um crime, etc., etc. A gente quer mostrar que essa não é a nossa posição e que essa não é a realidade. Então, nós vamos fazer aí um curso sobre a história do Brasil. Para você se inscrever, você entra em universidademarxista.pco.org.br e faz sua inscrição. Com o Pedro Marcio, a gente tem cards para mostrar, será, sobre a Universidade Marxista? Tem, temos novos cards aí, que têm a ver com o primeiro módulo, que são os três primeiros séculos. Olha isso aí, ó. Isso aí é o seguinte, nós vamos discutir sobre como é que foi formado todo o território brasileiro, né? Isso aí é justamente sobre as limites no sul do país, né? Teve grandes lutas, né? Justamente para aumentar o território brasileiro e, assim, os portugueses fundam a colônia de Sacramento em 1680. Temos outro aí também do sul, isso aí é interessante, né? Isso aí, né? Nos confrontos para definir as fronteiras do sul do Brasil, as tropas espanholas invadem Florianópolis para pressionar o acordo, né? Na época era o acordo de Tordesilhas. E aí o Brasil conseguiu um grande progresso aí, né? Uma vitória passando por cima do Tratado de Tordesilhas aí, né? E a gente conseguiu, não só... Aí, ó, isso aí vai ter choro e ranger de dentes, né? A galera não gosta disso aí, né? Foi a grande polêmica esse ano. Inclusive, a estátua dele foi defumada, né? Eu nem sei se o pessoal restaurou, como é que está lá, não foi lá ainda. Mas o ataque aos bandeirantes, né? Depois que chamuscaro aí a estátua do Borba Gato, né? Gerou um grande debate no Brasil. Isso aí mostra que, como o imperialismo quer destruir a cultura nacional e muita gente vai atrás, né? É, não, claro. Então, um dos temas interessantes do primeiro módulo é esse aí, ó. Não, e além disso... Só uma perguntinha, Uriel. Desculpa, pergunta lá. Bandeirantes, vilões ou construtores da nação? O pessoal quer taxar todo mundo que pisa no Brasil de vilões, né? Menos os detentores aí da moral identitária que sofreram aí há 300 anos atrás. É uma questão, companheiros, muito importante que a gente vai discutir nesse primeiro módulo. Ele é um dos mais importantes de todos que a gente vai organizar, né? Porque a gente vai colocar esse mito aí abaixo. Essas mentiras que falam sobre a nossa história abaixo. O Brasil foi uma das principais colônias do mundo inteiro, que teve um sistema organizativo também, estabelecido pelos portugueses e tudo mais, invejável por todas as outras potências da Europa. Além dos indígenas e tudo mais, que inclusive cooperaram muito no trabalho de construir a nossa nação, que é o Brasil, a gente vê um trabalho nunca feito em nenhum outro lugar do mundo, né? Para construir essa nação. Então é muito importante que os companheiros participem, né? Para a gente entender muito bem sobre a nossa história e se blindar contra todos os ataques do imperialismo, né? Que está aí, como o companheiro Márcio falou, o pessoal está desesperado para atacar todos os países atrasados. E principalmente o Brasil. A gente é a principal colônia do imperialismo.